Dois integrantes da banda Estilo Universitário morreram nesta madrugada em um acidente na rodovia SP-321, no interior de São Paulo. O carro onde a banda viajava bateu na traseira de um caminhão carregado de toras de madeira. O acidente foi no quilômetro 411 da rodovia, entre as cidades de Iacanga e Ibitinga. Guilherme Bastos, que era vocalista, e Bruno Stanzani morreram no local. Os outros dois integrantes, Giovanni Cesar e Rafael Stanzani, foram levados para hospitais da região. Rafael, em estado grave. O grupo era Ibitinga e voltava de um show em Bauru. O motorista do caminhão não se feriu. As causas do acidente estão sendo investigadas. Um policial militar aposentado foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada de hoje, na zona sul de São Paulo. O circuito de segurança da rua mostra quando o carro dos criminosos ultrapassa o policial e para. Dois bandidos saem e cercam o veículo do PM. Não é possível ver se o policial reage. Um dos ladrões ainda atirou várias vezes e eles conseguem fugir. O carro da vítima ficou com as marcas dos disparos. O PM aposentado, Edson Pereira da Silva, de 48 anos, foi levado a um hospital na região e o quadro de saúde é estável. Até agora, ninguém foi preso. A polícia investiga o desaparecimento de um PM na manhã de hoje na zona norte de São Paulo. Depois de um cerco à região do Parque Novo Mundo, o policial foi encontrado em um hospital. E o caso foi registrado como tortura e cárcere privado. Segundo a polícia, dois PMs trabalhavam durante a madrugada na operação Pancadão, de combate a bailes funks. Por volta das cinco da manhã, eles terminaram o turno e deixaram o batalhão já em trajes civis. Os policiais teriam ido até a favela funerária e, depois de abordar uma pessoa, foram cercados. Um deles conseguiu fugir, mas o soldado Vitor Henrique teria ficado de duas a três horas desaparecido dentro da comunidade. A polícia não soube informar o que eles foram fazer no local. Com a notícia do desaparecimento, a comunidade foi cercada. Depois disso, Vitor foi deixado ferido por um motorista de aplicativo neste hospital da região. Foi agredido sim, né? Tem algumas escolhações. Nós temos também que preservar algumas informações para não comprometer a investigação. Mas a polícia é isso. Ele foi deixado aqui por um Uber. A polícia informou ainda que já ouviu o soldado que conseguiu fugir e que vai falar com o PM agredido assim que ele tiver condições de prestar esclarecimentos.